Amor, incorreio e sor em cada gente precisa Amor sem pachaça, sem nada, sem outro Feliz compartilhar Amor, incorreio e sorriso Pede o sor a gente precisa Um amor, um mar, um misturo De forma cheia de pesquisa A luz vem a chassa, sem capa, sem chora E fez a paixina Em branco, em sol, escove de avião De fogo suave e língua tremida A luz se mudou, sem chora De mais uma chance que a gente precisa A gente vê se a gente esquece Do que foi ruim Não há nos estima, intimidade E a estrela no fim Pois quando nasceram em ano De fogo suave e língua Do pior da dor A gente precisa Um amor, um amor É claro que a gente precisa Um amor, um mar, um escuro É claro que a gente precisa É claro que a gente precisa Um amor, um amor É claro que a gente precisa É claro que a gente precisa Um amor, um amor É claro que a gente precisa É claro que a gente precisa É claro que a gente precisa Um amor, um amor É claro que a gente precisa